Respira Olá meus amores, primeira sexta-feira de outubro E quem é que está participando da Inktober? Já teve vários posts lá no grupo A Inktober é o seguinte É um desenho por dia durante todo o mês de outubro E tem alguns temas já pré-definidos Que são esses aqui Mas acho que você pode inventar o seu tema se você quiser Afinal de contas o que vale é o exercício criativo Eu não tenho hábito de desenho Mas eu queria participar Talvez eu possa escrever, né? Não sei, vou inventar alguma coisa Bom, e vamos às notícias que rolaram no nosso grupo Maravigold Do Facebook essa semana A primeira notícia muito triste É sobre a depredação de gravuras históricas Em uma caverna do Xingu Por serem gravuras em pedra Os arqueólogos não sabem exatamente a data Em que elas foram feitas Mas devem ter centenas de anos A maioria era de desenhos de animais E a caverna é um lugar Onde as crianças indígenas da região Aprendiam sobre mitos e a história do seu povo Segundo a mitologia dos Waurá A caverna era o lar do guerreiro Kamuku Waka Por isso ela é sagrada Algumas gravuras foram preservadas Porque elas estavam cobertas de areia Agora existe um projeto que vai reproduzir em 3D As gravuras destruídas E que deve ser apresentado na Bienal de Veneza Do ano que vem Ai, gente, muito triste Muito triste O governo do Rio de Janeiro Sancionou uma lei Que permite apresentações artísticas Dentro do metrô, trem e barcas Os artistas não podem cobrar cachê Mas podem recolher doações espontâneas O percussionista Felipe Lemos Do coletivo Artistas Metroviários Disse o seguinte Quando tocamos nos vagões Muitos passageiros que não têm acesso à arte Se sentem contemplados Num momento que seria ocioso Agora o metrô Rio Se posicionou totalmente contrário à lei Disse o seguinte Apresentações artísticas no interior dos trens Oferecem riscos aos usuários E comprometem o fluxo de pessoas O que vocês acham? Durante uma exposição das suas Polaroides O Vin Venders falou sobre a situação atual da fotografia Ele disse que somos todos fotógrafos E que a fotografia está mais viva do que nunca E também mais morta do que nunca Ele disse que o problema das fotografias feitas com o celular É que a pessoa tira a foto e nunca mais vê a imagem Ele contou que ele tira selfies de si mesmo Mas que isso não é fotografia Se olhar no espelho Não é um ato de fotografar Isso que a gente faz com o celular Parece fotografia Mas tem outro nome Que ele ainda não sabe qual é Reflexões Na semana passada faleceu A artista portuguesa Helena Almeida Aos 84 anos Eu já tinha gravado o vídeo Por isso que eu não comentei A gente tem um vídeo sobre ela aqui Eu sou muito apaixonada pelo trabalho Fica aqui quem quiser assistir É a vida, né gente? É a vida E também tínhamos no grupo O modernismo funkeiro da Paula Cruz O Instagram Outings Projects Com pinturas de rua muito lindas Outro perfil no Instagram Com pinturas diárias Um traço delicado Pintura Mais pintura Pintura hiper realista E mais pintura A sala do Napoleão Leitura Escultura de sereia Ilusão de ótica O futuro em 1930 Colagem Warhol e o seu corpo de obras Fotografia A homenagem da Turma da Mônica Para o Museu Nacional Vídeos A Chanel que produziu uma praia Dentro do Grand Palais Para o desfile de primavera-verão Rodrigo do canal Arte de Segunda Que a gente adora A arte ressignificou a minha vida Eu já falei num outro vídeo aí Que a arte ela trouxe um novo sentido Para quem eu era Mr. Sandman Pintura Fridoca na janela Um vídeo do Museu do Prado A sincronia de uma equipe de cinema Insetinhos Novo clipe do Crioulo Agora, entre meu ser E o ser alheio A linha de fronteira se rompeu Um artista que desenha panorama de cidades de memória Paulo Bruschi sobre a arte Ah, pra mim é uma forma de ver Não só de fazer Também de ver Então estão obras prontas Memes Posso falar? Estamos pouco engraçados essa semana Os dois memes que rolaram no grupo Eram totalmente trágicos Quando eu tô de boa E a vida me ferra Quando seu amigo faz merda E você não pode dizer Eu te avisei Eu super entendo Que tá rolando Esse clima tenso Pré-eleições Uma vontade De ficar assim Em posição fetal, né? Olha só, gente Eu não sou de cagar regra, não Mas eu acho que a gente tem que arrumar Uma maneira de construir No meio desse caos todo Essa nossa terra maluca É um organismo só E a gente, querendo ou não O átomo que tá em você Amanhã tá no seu coleguinha E estamos todos conectados E assim, gente Memes, né? Porque a gente pode ser responsável E leve ao mesmo tempo Se não, não dá É isso É isso Caguei uma regra aqui Mas é nóis Então tá bom, amor Muita sabedoria Nesse final de semana De eleições E... Sei lá Respira É um bom conselho Se conselho fosse bom A gente não dava Vem dia, né? Tá bom Beijo, tchau Tchau